Atenção, em operação das Polícias Civil e Militar, com apoio da Guarda Civil Municipal de Lençóis Paulista, prendeu um homem de 25 anos por envolvimento com o tráfico de drogas. Também um adolescente estava no meio. Aí, turma, os Papa Mike e os Papa Charlie envolveram. Quando junta, vou falar pra você, hein? Sai de baixo. Tá vendo? Uma motoca prendida. Flagrantes foram no Jardim do Caju e na Vila Santa Cecília, em um dos locais onde o menor foi flagrado com drogas e cerca de 500 reais em dinheiro. Depois de uma denúncia, a polícia encontrou, no mesmo bairro, uma moto que tinha sido roubada aqui em Bauru. Aí, ó. O veículo estava na casa de um frentista. Mas comprou abaixo do preço o frentista? Ah, não. Ele disse que estava apenas guardando para o adolescente que foi apreendido. Será que tem envolvimento no furto também? Esse homem foi autuado por receptação e foi liberado depois de pagar a fiança. Tudo culpa do nosso legislador. O legislador entende que a receptação não é nada. Então, você pode pagar uma fiancinha e vai embora. Já o adolescente foi liberado na presença de um advogado. Vai todo mundo para casa. Ainda bem que nós temos essa turma que você está vendo. Os Papa Charlie e os Papa Mike. Policiais civis e policiais militares. Não parou por aí, não. Em uma casa na Vila Santa Cecília, os policiais encontraram pedras de craque, porções de maconha e mais mil reais em dinheiro com um rapaz de 25 anos. Esse rodou. Ficou tudo na conta do maior. Porque o de menor foi para casa. Flagrante de tráfico de entorpecentes. E, segundo os policiais, esse local já vinha sendo investigado como uma biqueira bastante rentável. Agora o dono dela está devidamente guardado e vai ficar um tempinho fora de circulação, como diria meu amigo JJ.